sobre este assunto, afinal, mais um dia aí com a fumaça predominando aqui no nosso estado. E para a gente falar sobre este assunto, eu converso agora com o Major Iranildo do Corpo de Bombeiros de Rondônia e que é muito bem-vindo para a gente tentar, quem sabe, criar uma conscientização na população do estado de Rondônia. Tudo bem, Major? Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, está tudo certo. Vamos aqui bater um breve papo sobre o que está acontecendo nesses dias de incêndio florestal, por que está essa fumaça tão intensa na nossa capital, qual a previsão para os próximos dias e, enfim, orientar a população sobre o que fazer, se tiver que denunciar, onde denunciar e por aí em diante. Major, para a gente começar o nosso bate-papo, primeiro vamos entender qual é a participação do Corpo de Bombeiros dentro do combate às queimadas. O Corpo de Bombeiros é o principal protagonista quando se fala em combate à queimada, combate direto. Nós fazemos isso todos os anos. A parte de conscientização é feita pela Sedan, pela SEMA e por nós também, mas a parte de operação de combate é sempre capitaneada pelo Corpo de Bombeiros. Certo. Há um monitoramento por parte do Corpo de Bombeiros e outras instituições parceiras de quais seriam os pontos mais críticos aqui em Rondônia? Esse monitoramento é feito com 32 satélites nacionais e internacionais e nós temos acompanhamento diário, das sete da manhã à meia-noite, todos os dias, para verificação e acompanhamento dos focos de incêndio. E isso faz com que o nosso planejamento de combate seja um pouco mais efetivo. Então nós temos sim o acompanhamento e sabemos em tempo real onde está queimando e onde não está queimando. Major, essa péssima qualidade do ar visível, a olho nu, aqui em Porto Velho, por exemplo, a gente vai no Espaço Alternativo ver que o ar está carregado, está seco, está pesado. Isso é fruto de queimadas urbanas ou queimadas da área rural? Esse resultado. Olha, o principal agente de disseminação ou dissipação da fumaça é o vento. É lógico que para ter fumaça tem que ter fumo, mas o principal disseminador é o vento. E nós tivemos essa mudança de comportamento do tempo em relação à fumaça do início da semana para cá porque os ventos mudaram. Se a gente perceber hoje, nas próprias folhagens, o vento está de norte-sul e está trazendo todos os focos de incêndio do sul do Amazonas, trazendo a fumaça para a capital, coisa que não estava acontecendo. A previsão é que essa corrente de ar permaneça até o dia 27, dia 29, quando só aí vai dar uma amenizada nessa condição de fumaça. Por enquanto, a tendência é que a fumaça aumente ainda mais na próxima semana. Nossa, lamentável saber que ficaremos tanto tempo com esse clima. E em caso de presenciar algum tipo de queimada de uma grande área ou tanto de um acidental quanto um provocado, posso chamar o Corpo de Bombeiros? Deve, deve chamar o Corpo de Bombeiros. Nós estamos com uma demanda muito grande, às vezes demora um pouquinho para chegar até o local, mas a gente sempre recebe e filtra todas as ligações. Agora, muito mais importante que chamar o Corpo de Bombeiros é denunciar os focos de incêndio. Nós temos hoje o aplicativo Guardião da Amazônia, que você pode denunciar em tempo real, inclusive com fotos e no anonimato. E nós temos o 0800-647-1130 e o 0800-647-1150, que são da Sedan, em que são utilizados especialmente para a autuação daqueles que são A autuação fica só por causa da Sedan. Opa, a gente está com um probleminha aqui com a nossa conexão com o Major, mas a gente está falando justamente sobre os telefones que podem ser utilizados aí para denúncias, está aí na sua tela, né? É mais importante do que acionar o Corpo de Bombeiros para apagar, também tem que conscientizar e fazer pesar no bolso de quem faz esse tipo de prática. O Major já explicou para a gente que esse clima deve permanecer aí por volta até do dia 20 e poucos e tudo mais. A situação fica bem crítica. Major, a autuação fica somente por conta da Sedan, né? Não, a Polícia Militária Ambiental também tem essa atribuição, tá? Além da Sedan. Lembrando que todo incêndio, seja num lixo de quintal, seja num terreno baldio, ou seja na floresta, agora, nesse ano, é crime, tá? O senhor sabe me informar se é preciso que o fogo ainda esteja aceso ou se eu fizer algum tipo de foto, algum tipo de registro para provar que ali houve uma prática criminosa de incêndio, essa pessoa também pode ser autuada? Pode sim, pode sim. E pelo aplicativo Guardiões da Amazônia, você pode fazer fotos do local e enviar que o sistema de triagem dos guardiões vai mandar uma equipe lá para fazer a devida autuação. Bom, a gente quer agradecer a sua participação, viu, o espaço aqui do nosso programa fica aberto para qualquer eventual necessidade, para qualquer mudança, novas campanhas e todos nós temos que participar deste trabalho, deste trabalho de fiscalização e também de conscientização. Obrigada, viu, Major? Sem dúvida, e por nada, e nós consitamos a população a baixar o aplicativo Guardiões da Amazônia para que eles também atuem no seu papel de cidadão, sendo também um guardião da Amazônia e melhorando, assim, a qualidade do meio ambiente para todo mundo. Está aí, olha, o aplicativo Guardiões da Amazônia, hoje a gente que está aí sempre conectado no celular, baixe o aplicativo Guardiões da Amazônia no seu celular, você pode ajudar na fiscalização contra as queimadas, como o Major mencionou, infelizmente, esse clima aqui em Porto Velho deve seguir até por volta do dia 20 e poucos, né, fica difícil para todo mundo, já temos uma pandemia que causa sérios problemas respiratórios e as queimadas podem agravar ainda mais este quadro, essa situação. Então, todo mundo tem que se conscientizar e fiscalizar, ficar de olho neste ato criminoso. Qualquer tipo de queimada é crime, tá, pessoal? Luana? Luana? Luana?